Eu nunca pensei que um dia Eu ia bater nessa porta com meu violão segurando um buquê Abre a janela do seu quarto e do seu coração Não diga nada, por favor só escute a canção Pensa direito, aquele sujeito que sempre foi seu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem te arranca sorriso e diz que te ama Sou eu quem te leva ao delírio, te joga na cama Eu caso proibido, seu melhor amigo, teu corpo em chamas O seu amor sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu